Por nós, por ganho, ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Bem-vindo, meu querido irmão, bem-vinda, minha querida irmã, a este nosso encontro. Neste momento especial, estamos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dEle. Toda a existência de Maria é uma plena comunhão com seu Filho. A sua missão é trazer-nos o Cristo, facilitando o nosso encontro com Ele, o único caminho para o Pai. Por isso, nós confiamos em Nossa Senhora e, como filhos e filhas, a amamos. Neste sexto dia de nossa novena, meu irmão e minha irmã, somos chamados a nos unir em oração para refletir com Maria sobre a missão de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, para celebrar bem esta novena, é necessária disposição do nosso coração e do nosso espírito. Para bem celebrar esta novena, apresente agora as suas intenções e oferecimentos. Ó Maria, Mãe do perpétuo socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Nós vos pedimos pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Nós vos pedimos por todas as nossas famílias, em suas tribulações, alegrias, angústias, dificuldades e vitórias, e por todos que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua mão no seu coração e apresentar também a sua intenção e o seu oferecimento diante de Nossa Senhora do perpétuo socorro. Pai do Céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa Mãe, e atendei aos nossos pedidos neste quinto dia de nossa novena. Amém. Ó minha Mãe do perpétuo socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de Mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme, encontro a confiança que preciso para abrir o coração. Mãe do perpétuo socorro, a vida tem sido dura nesses tempos atuais. Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros, muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que o seu filho e nosso irmão, Jesus, sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que ele chamou de reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam de ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Esse é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Ó minha mãe do perpétuo socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus, feito para mim e para o mundo, e por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades dessa hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuide das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organize os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para as minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me a ser humilde e a aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Oh, minha mãe do perpétuo socorro! No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e mãe da Igreja. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por todos nós. Permanecendo fiel com os apóstolos, Maria perseverava em oração, inclusive em Pentecostes, momento em que nascia a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino, e Jesus do vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, voltai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a palavra de Deus que pode modificar a nossa vida, uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim, como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos e mantendo-nos fiéis à nossa vocação. Cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envie a Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envie a Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à procura dEle. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando ouviram, seus pais ficaram admirados e sua mãe lhe disse, Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que Ele lhes havia dito. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e eram-lhes submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Querido irmão, querida irmã, esse é um momento muito especial da escuta da palavra de Deus nesta abençoada novena em louvor à Nossa Senhora do perpétuo socorro, a filha predileta do Divino Pai Eterno, a Mãe de Jesus e a Mãe de todos nós. Neste ciclo novenário, nós estamos refletindo sobre as alegrias de Nossa Senhora e hoje, no sexto dia, refletindo sobre este tema, a missão de Jesus. Toda mãe enche-se de alegria ao ver o seu filho realizando bem a sua missão. E podemos imaginar quanta alegria no coração de Maria ao ver o seu filho Jesus realizando tanto bem em favor das pessoas. O Evangelho que nós escutamos nos coloca diante da experiência de Jesus no Templo de Jerusalém. Diz assim, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, como de costume. É bonito ver isso. José e Maria fazem com que Jesus cresça neste ambiente de religiosidade como qualquer bom judeu. O Evangelho continua dizendo, terminados os dias da Páscoa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais percebessem. E então, pensando que se encontrasse na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à procura dele. Podemos imaginar neste momento que o coração de Maria ficou tomado pela angústia por não encontrar o seu filho na caravana que estavam voltando a Nazaré. Podemos até imaginar que este retorno depois da caminhada de um dia tenha sido muito mais rápido, justamente porque ela estava impulsionada por esta angústia de ter perdido o seu filho. Foram três dias de procura, como diz o Evangelho. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Aqui também nós temos um elemento muito bonito. quem tinha autoridade naquele tempo para ensinar ou para proferir a palavra no templo eram os anciãos. No entanto, um menino, uma criança de doze anos, está ali sentado entre os mestres, não somente ouvindo de forma passiva, mas interagindo, fazendo perguntas e com tanta sabedoria. Tanto que o Evangelho diz se todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Se todos que ali estavam ficavam extasiados com a inteligência das respostas daquele menino, podemos imaginar o coração de sua mãe ao contemplar a sabedoria de seu filho Jesus entre os mestres de Israel. Certamente toda aquela angústia que ela carregava no coração, no caminho de volta por saber que seu filho tinha sido perdido e não voltara na caravana, agora foi preenchido pela alegria de ver Jesus entre os mestres ensinando com sabedoria. Seu coração tomado de alegria. O Evangelho continua dizendo assim, quando o viram, seus pais ficaram admirados e sua mãe lhe diz, filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Veja bem, meu irmão, minha irmã, os pais de Jesus ficam admirados ao vê-lo realizando a sua missão, é o início da sua missão. Por isso, nós também devemos olhar para a missão de Jesus, nos encher de entusiasmo, perceber que todo o bem que Jesus realiza é em vista da nossa salvação, a realização do projeto do Divino Pai Eterno. Então, diante da interpelação de sua mãe, ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabíais que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Jesus mostra justamente essa necessidade de estar intimamente unido ao Pai Eterno. Querido irmão, querida irmã, também nós, assim como Jesus, criamos esta intimidade com o Senhor. Deixemos que Ele nos traga esta experiência tão profunda da verdadeira alegria. E o Evangelho vai se concluir dizendo, Eles, porém, não entenderam o que Ele lhes havia dito. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso, ou poderíamos dizer, era-lhes obediente. Que este ensinamento do Evangelho preencha o nosso coração e, contemplando a missão de Jesus, sejamos também nós felizes como é feliz Nossa Senhora. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que o Divino Pai Eterno derrame muitas bênçãos sobre a sua vida e a vida de sua família através da intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Rezemos juntos pedindo a proteção da Santa Mãe de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E hoje, o nosso testemunho foi enviado pela nossa irmã Maria Beatriz Galdino Nunes e nosso irmão José Francisco Nunes. Eles que são de Ituveirava, São Paulo e entraram em contato através do portal paieterno.com nos contando o seguinte. Em julho de 2022, nosso neto, João Luiz Nunes de Paula, de 13 anos, nos passou um susto muito grande. De uma hora para a outra, ele começou a perder a força das pernas. Como o meu genro é muito preocupado, ele procurou um médico. Nos exames, foi constatado que ele estava com Guilherme Barri. Nós ficamos muito preocupados, porque é uma doença rara. Mas como eu e meu esposo somos muito devotos do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós batemos os joelhos no chão e pedimos a cura do nosso neto. Graças à misericórdia divina, hoje ele está curado e não ficou com nenhuma sequela. Agradeço por essa bênção na vida do meu neto. Amém. Minha irmã Maria e meu irmão José, a cura na vida do seu neto é uma graça alcançada através da oração de vocês. É através da confiança na intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meu irmão e minha irmã o nosso agradecimento a você que nos ajuda a evangelizar através dessa novena. E a você que ainda não faz parte, entre em contato conosco pelo telefone 623506 9800 e esse telefone que também é o WhatsApp ou pelo portal paieterno.com e venha fazer parte desta obra de amor. Com muita confiança, renovemos a nossa consagração. Oh, minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a voz pertença incomparável guardai-me e defendei-me como filha consagrada vossa amém como filha consagrada vossa amém querido irmão querida irmã recebamos as bênçãos que o pai eterno nos traz pela intercessão de nossa senhora por isso apresente aí a sua vida apresente também a sua água para serem abençoadas a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvi Senhor a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor Senhor Jesus Cristo uni a vossa paixão morte e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos que padecem os que vivem na solidão e de todos que estão doentes ó Deus nosso pai por intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro de Santo Afonso e de todos os santos fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas aqui reunidos sobre os doentes e sobre todos que estão sofrendo em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém apresente também a sua água para que seja abençoada Senhor nosso Deus derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas vos apresentam a fim de que servindo a vossa vontade e por intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro seja um sinal seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham a saúde e a salvação seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do santo batismo em nome do pai do filho e do espírito santo amém meu querido irmão minha querida irmã como é bom podermos rezar juntos esta novena manifestando o nosso amor o nosso carinho a nossa devoção a nossa senhora do perpétuo socorro também gostaria de manifestar o meu coração agradecido por poder contar com a sua colaboração no nosso projeto de evangelização obrigado por fazer parte desta família de amor e se você ainda não faz parte desta família dos filhos e filhas do divino pai eterno eu te faço este convite carinhoso venha conosco fazer com que a mensagem de amor e ternura do divino pai eterno alcance tantos outros corações ligue para nós no 62 3506 9800 ou entre no nosso portal paieterno ponto com muito obrigado pela sua colaboração e é sempre bom rezarmos juntos esta novena Deus o abençoe a minha experiência eclesial está ligada a minha família que é muito católica muito presente na minha paróquia e desde pequeno a partir do meu batismo eu sempre participei ativamente das atividades da igreja e pude ao longo dos anos contribuir e foi a partir dessa experiência contribuindo na catequese na liturgia que suscitou no meu coração a possibilidade de consagrar a minha vida foi ali naquela comunidade experimentando o amor de Deus a ternura de Deus entendendo que Deus é amor que eu consegui tomar uma decisão de consagração e em 2004 com 14 anos eu tomei a decisão de ir para o seminário então eu conversei com a minha família e pedi essa autorização foi a partir daí que eu comecei essa experiência de chamado de seguimento e de entrega no caminho de Deus no caminho do Redentor eu sou o padre Thiago eu sou natural da Irlanda e a minha vocação iniciou quando no retiro do colégio do ensino médio tinha em torno de 15 16 anos de idade eu assisti um documentário sobre um padre missionário que saiu da Irlanda e veio para o Brasil em missão e contou toda a sua história no sul do Piauí nas comunidades mais longe mais distante atendendo aquele povo muitas vezes esquecido e despertou em mim a vocação missionária imaginei que um dia eu podia fazer algo semelhante e logo em seguida no ano depois encontrei com os Redentoristas na novena de Nossa Senhora do Pé-de-Socorro e aí descobri que aquele padre aquele documento também era Redentorista então despertou-me esse desejo esse querer esse sonho de ser um dia um padre um padre missionário e um padre Redentorista que ia para as missões além fronteiras mais longe da Irlanda onde tinha mais necessidade principalmente aquelas comunidades mais carentes então eu fui alimentando esse desejo esse sonho e sem ainda contar para minha família só para aqueles amigos e amigas mais próximos talvez eu não tenha certeza ainda e talvez aquele medo também de contar até um dia quando já estava tudo certo para ir embora para o seminário eu cheguei para a minha mãe um dia de manhã aí eu disse mãe eu vou para o seminário porque eu quero ser Redentorista quero ser padre e duas três semanas depois eu fui e hoje estou aqui no Brasil em missão fazendo um pouquinho do que eu sonhei naquele tempo como jovem e aqui estamos no meio do povo nas comunidades para quem busca a luz é importante se desviar das sombras agir de forma violenta é negar a sua verdadeira vocação natural é preciso manter-se no caminho da verdade e do amor seguindo na direção certa a exemplo de Jesus em sua virtude divina sendo fraterno e amoroso devemos juntos lutar pela paz em busca do carinho e sempre apesar de nossos defeitos buscarmos a consagração do amor no divino Pai eterno então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei quem irá por nós e eu respondi eis-me aqui envia-me a nossa missão de construir a nova casa do divino Pai eterno está progredindo cada vez mais as obras do novo santuário continuam a todo vapor cada etapa concluída carrega toda a sua fé e devoção obrigado por seu sim obrigado por sua contribuição Música Música Música